Fala minha rapaziada, badarona área. No vídeo de hoje rapaziada, vídeozão aí de ciclos novos se iniciando, vídeozão que eu sei que vocês estão ansiosos. A partir de agora tem uma sequência de vídeos que um completa o outro. Já gravei lá no Formoso Ranch, gravei no Prolocal, já gravei no Central Ranch, mostrando algumas coisas lá. Eu fui buscar um negócio lá também, já voltei por Formoso, já gravei no Formoso de novo, vou gravar hoje com o Bruno. Hoje, no dia que eu tô gravando, já tem exatamente uma semana que meu cavalo tá lá. Já fiz outro vídeo lá, já tem vídeo de treino, meu cavalo já derrubou. Então, assim, é uma sequência, vou mandar uns spoilers no final, fica ligadinho, fica até o final, beleza? Se você quer ver, já vou soltar alguns spoilers no final do vídeo também. E nesse vídeo ainda você vai ver tudo, né? Embarcando, chegando, você vai ver quem vai montar. Mas antes, 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 já se inscreva no canal, certo? Se você não é inscrito, já ativa o sininho das notificações. Se você quer continuar vendo essa rotina de vídeo, né? Ativa o sininho das notificações, a gente tá soltando um vídeo aqui a partir de agora, todas as 6 horas, né? Quero ver se eu trago os vídeos segunda, quarta e sexta, como de costume. Mas bem encaixadinho, bem certinho pra vocês. E é isso, né, rapaziada? Vamos lá. Vou fazer um vídeo narrado também, mas antes, antes de tudo, não pula, não pula, por favor, porque eu tenho que explicar algumas coisas, né? Tenho que explicar alguns motivos e muitos, a galera já sabe, imagina porque eu fiz isso, beleza? Marquem ciclos, se começam, se iniciam e todo ciclo tem sua etapa, né, galera? Eu vou tirar como exemplo o Porto de Bruno, hoje ele está aprendendo a alinhar, aprendendo a sair nas faixas. Contudo, ele como é um criador, e eu sei que vocês são, com certeza ele não vai apertar esse cavalo agora. Até porque tá muito novo, então o que é que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com o meu, né? Vai no centro de treinamento, aprende o que tem de fazer, volta pra casa, relaxa, passa o inverno, amadureceu, volta pras atividades e dá um pouco mais de ênfase, dá um pouco mais de sequência, dá um pouco mais de esforço, certo? Que é a próxima etapa do meu. Demorei um pouco porque eu queria realmente que Yuri continuasse montando, só que fica, tipo, muito, muito inviável eu estar levando esse cavalo lá, galera. Confesso que uma vez na semana, eu particularmente estava achando pouco. Eu dependia dos dias que ele treinava, eu dependia de Bruno pra levar comigo e eu dependia da minha disponibilidade de estar disposto aí, né? Disponível aí também, porque a gente sabe que tem tudo isso que atrapalha, né, galera? Não se compara a um lugar que você tá com a pista do lado, que você sai aqui despreocupado, bota a cela no seu cavalo e vai treinar, né? Não, eu dependia de N fatores, muitos fatores, muitos fatores mesmo. A galera sabe que é a competição que eu mais pretendo pra assusto é o Porto Futuro desse ano de 2024, que ela vai acontecer aqui na cidade de Lagarto, em Segipte, certo? No Parque das Palmeiras, nem em novembro. Então a gente tem até novembro, até o final do ano pra essa caminhada. Beleza? Então vamos lá. Vaqueiro que vai correr no meu cavalo em novembro, Porto Futuro. Yuri despichado. Ponto final. Certo? Isso aí já é de praxe, isso aí já é algo bem consciente e que não muda, né? Não muda, não é porque eu trouxe... Porque na verdade, a minha tirada do cavalo, na verdade, foi pra ajudar Yuri, né? Eu vou até conversar com ele e espero que ele também entenda. Que veja, eu hoje, quem tá montando é a Almir. Almir é o rapaz que amassou exatamente todos os cavalos do meu pai. Todos. Sem exceção. Foi do meu pai, Almir monta, Almir amansa, Almir faz tudo pra meu pai, tá entendendo? Então é um cara muito de confiança, da casa. Então não é um cavalo nem dois que já passou na cela dele lá de casa. É todos, né? Meu pai já teve aí cerca de mais de 15 cavalos. Só pra vocês terem uma noção, 15 cavalos ou mais. Meu pai tem cavalo desde quando ele tinha 15 anos de idade. E quando ele foi lá pra Riachuelo com seus 30, vamos supor assim, há 26 anos atrás, Almir já montava o cavalo dele. Então há 26 anos atrás, Almir já tinha, né, essa ênfase. Certo? Então já deixando claro. Almir, o que é que vai acontecer? Almir vai finalizar meu cavalo. Como assim finalizar? É a rotina de passar o cavalo, treinar o cavalo, acelerar nas faixas, botar ele pra entrar mais. Porque tava em tempo de correção. A galera tava dizendo, ah, que seu porro não tem apetite. Mas galera, tava em tempo de correção. Certo? Realmente, o porro não sabia pra onde abria. Só que agora, quando corrigiu, já tá pegando a noção. Certo? Esse porro já derrubou, foi 4 boi, galera. 4 boi, maior bravo. Um deles, 16 arroba, então o boi já grandinho, pra se tá aprendendo. Então, perfeito, galera. No tempo perfeito. Beleza? Uma das partes mais importantes que eu quero trazer pra esse vídeo. Galera, quando eu saí de Bruno, foi o único e exclusivo pra finalizar o meu potro. Certo? Finalizou, volta. Finalizou, volta. Então, vou voltar ao Formoso Ranch. Claro que nesse meio tempo ele vai alugar a baia, como já alugou e tá certo. Ele vive disso. Tal, tal, tal. Mas, minha pretensão é voltar ao Formoso Ranch. Certo? Não vou botar a data, mas bem próximo. Eu não quero que se estenda. Eu já fiz isso até com o Chiquita, né? Chiquita, eu já fiz isso também. Tirei ela de Bruno, levei pra malhador. De malhador, voltou pra Bruno. Bem assim vai ser com o meu potro. Certo? Basicamente, hoje, a casa... Tipo, eu falo assim, minha casa. O cavalo só é tratado quando tá em casa. Minha casa é lá em Bruno, realmente, né? Eu tenho lá o sítio do Formoso, ou no central, mas nem vou. Já fiz vídeo lá, mas não vou, não posso considerar. Não considero lá em Bruno, né? Tô lá há dois anos, quase três anos eu tô lá, certo? Então, basicamente é isso. Não briguei com o Bruno, não teve desavença. Não teve questionamento de trato, muito pelo contrário, muito bem tratado. Eu chego lá até nivelar a baia. A coisa é nivelada do meu cavalo, certo? Então, não tem problema com capim, não tem problema com água, não tem problema com ração, não tem problema com trato. Não tem problema nem com piso, não tem problema, certo? Deixei isso bem, bem, bem pontuado pra vocês. E agora vamos pra melhor parte do vídeo, né? A parte aqui. Pra onde vamos? A gente tá indo lá pra Malhador, lá no 3R Ranch, do meu amigo prego. Já corri lá, certo? Já fui pra Bolões lá. Vou deixar um trechozinho indo pra Bolão lá, certo? A galera me conhece desde criança, porque meu pai sempre andou lá. Então, inclusive, tive lá, a mulher de prego até falou, você é aquele pequenininho que vinha. Ou seja, é uma relação muito antiga. Tanto uma relação antiga minha, né? Que eu fui lá quando eu era menor, bem como com os meus familiares. Com meu pai, que é muito amigo. Então, é um local bem caseiro mesmo. Inclusive, ele mora lá, é o mesmo sistema de Bruno. Mora lá. E as coisas que ele não pede o dono, a gente sabe que anda. Ele preza pelo bem-estar animal, preza pra ver o animal bonito, preza por tudo isso. E isso voga bastante hoje, galera. Então, de preferência, galera, sempre olhe os animais que estão nas baias ao lado antes de você for. Porque se os outros do lado estiverem maltratados, o seu não vai ser diferente. Então, se os outros estão bem tratados, estão bem zelados, o seu também vai ser. Isso. É outra coisa. Não é porque o lugar tem pista, que, ah, meu Deus, tem pista é vantagem. Não, mas se você veja, tem pista, tem que ter comida. Porque ser um animal não é uma máquina. Então, tem que ter zelo. E tudo isso, graças a Deus, eu acertei. Porque lá sim, tá tendo. Olhei os animais ao redor, de aquela velha observada. E graças a Deus aí, vou tranquilo, né? Então, é lá em Malhador. Vou fazer um vídeo justamente só com ele lá, pra ele me explicar o trecho que ele... O sítio dele, inclusive, ele quer fazer uma escolinha. Então, ele vai me falar também. Tudo isso, a gente vai fazer uma divulgação massa lá do local. Vou mostrar as baias pra vocês. Vou mostrar o espaço pra vocês. A pista, vou mostrar pra vocês. A pista, vocês já devem ter visto aí no vídeo anterior, no videozinho que eu deixei passando. Mas, tudinho nos conforme. Outro ponto, galera. Já passei meu porno, viu? Hoje é quarta-feira, eu tô gravando esse vídeo. Ontem, passei quatro bois lá, certo? Excelente. Gostei demais, me senti muito confiante. Até porque os bois são bois bons. Tem um boi bem caminhadorzinho. Já pra ensinar a cavalo mesmo, tem um boi numa velocidade adequada. Que nem é tão rápido, mas também não é galopiano. É uma carreira muito boa, que dá tempo você fazer tudo consciente, certo? E aí, eu passei. Não gravei, infelizmente, porque eu tava sozinho nesse ontem, né? Mas, foi boa demais a sensação. Até porque é aquele negócio, galera. Eu sei que eu falei pra vocês que eu não ia montar e tal. Mas, acredito eu que eu não seja um cara que vai esculambar. Até porque eu tenho uma noção. A galera, muita gente fala aí. Você tem que aprender a correr. Você tem que fazer isso e aquilo. Só que a galera esquece que, pô, eu já fui pras corridas, velho. Já bati senha. Já saí na de rachar. Eu só não tenho vídeo pra postar. Até porque, quando eu vou pra esses lugares, eu vou concentrado em correr. E me passo, né? Eu ainda não tenho esse hábito. Apesar de você ter tanto tempo de canal. Mas, eu não tenho esse hábito de chegar e tá filmando tudo, né? Pra galera que me viu nos bolões, sabe? Que, às vezes, até me questionam. Cadê? Não vai gravar, não? Grava, pô. Aí, a partir daí que dá o toque, eu vou gravar um trechozinho. Mas, eu não vou focado nisso, né? Inclusive, vocês já estão vendo. Inclusive, eu botei o vídeo aí, eu correndo. De uma pegada até maneira, né? Não é pegada de iniciante que se quebra, né? É arriada. É arriada mesmo. Tem arriadas. Eu tenho cinco vídeos de arriada, de lourada. Certo? E eu vou deixar aí agora o vídeo pra vocês. Me estendi mais do que eu esperava. Mas, foi um desabafo. Foi aquela saudade de falar pra vocês também, né, galera? Uma semana aí, 15 dias sem vídeo, sei lá. E é isso, rapaziada. Vou fazer o vídeozinho comentado. Cavalo embarcando, cavalo chegando. Mostrando pista, mostrando lugar, mostrando montador. Espero muito que vocês gostem. Tamo junto. E agradeço de coração. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí. E acompanha essa maratona de vídeo. Tá saindo shots aqui também. De spoilers. Inclusive, vou deixar aqui já pra vocês. Vou soltar um shots de treino. Certo? Um shots de treino. Que eu não vou postar em vídeos. Vai ser no shots. Único e exclusivo no shots. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Acompanha o vídeo. Espero muito que vocês gostem. Show. Vamos lá, turma. Salve, turma. Mandando aqui aquele vídeozão bom pra vocês. Aqui eu já tinha embarcado o cavalo. Tava sozinho. Então, tive que embarcar. Não consegui gravar pra vocês. Beleza? Mas, eu fiz um 360 que a gente tava saindo. Isso aí foi na quarta-feira, à tarde. A caminho do formou do ranch. Pordinho manso. Peguei o reboque de Bruno. Pordinho manso pra subir. Bom de embarcar. Certo? É... E aí, a gente tava já destino ao 3R Ranch, né? 3R Ranch. Cheguei lá. Tava todo mundo esperando já. Inclusive, no mesmo dia que eu levei, ele já treinou. Beleza? Aproveitei pra levar também a ração, galera. Levei a ração que tinha sobrado, que é a do saquinho amarelo. Meus arreios. E a ração do mês, galera. A ração do mês vai ser essa aí. 3 sacos da Integral Mix 12MA. E também um xerém moído grosso. Beleza? Que dá em torno de 150 quilos aí de ração. Coisa que vai dar tranquilo pra gente passar o mês. Certo? Dando a mesma quantidade que a gente dava aqui no Formoso Ranch. Aí, a chegada, né, galera? Aí tá a chegada. Essas são algumas das baias. Tem outras baias também. Galera, uma curiosidade é que essa baia, ela é menor que as outras. Certo? Aí, você vai ver aí. Aí, tem essas baia de frente. Porém, lá é mais arejado, né? Não é tão calor. Então, eu preferi que ficasse por lá mesmo. Beleza? Aí, já é a pista de vaquejada. Pista que saiu no vídeo pra vocês. Chegamos, né, rapaziada? Parque Santo Isidório. Vou trazer o próximo vídeo pra mostrar com detalhe as instalações, as pistas. O pessoal, todo mundo certinho. Vou mostrar ele aqui. Vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Certo? Quero trazer um vídeo pancada pra vocês. Tá aqui o rapaz. Vai. Tá aí, só observando. Nova etapa, né, rapaziada? Finalizar. O portal é logo ali. Né? Vamos também falar aqui dos animais. Da galera, né? Certo? Tá fazendo ali mais duas baias, galera. Vai aumentar. E tudo isso. A gente vai trazer pra vocês, né? Só dando spoiler. Só dando spoiler pra vocês. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Né? Deixa o like, comenta e compartilha. E é isso, mano. É isso, meu cavalo bom. Meu esporte é botar a boca no chão. Vou colocar em aqui. Vamos, é isso, Lênin? Eu sou bando. E é isso, Lênin? E é isso aí, rappinge.